Orações para dormir melhor. Dia 360. Uma oração sobre crise, quando minha paz é subitamente interrompida. Deus amado, ao levantar da cama, me preparar para enfrentar o dia e cuidar das minhas responsabilidades de sempre, pensei que tinha uma boa ideia do que aconteceria a seguir. Ainda mais que tudo parecia bem, normal, calmo, rotineiro. Mas, de repente, fui pego de surpresa. O telefonema e os e-mails que vieram sabe-se lá de onde com notícias totalmente inesperadas e indesejadas. Meu mundo virou de ponta cabeça. Um dia promissor, transformou-se num pesadelo. Fiquei confuso, magoado. Precisei administrar os estragos. Meus sentimentos oscilaram entre angústia e raiva. Fiquei sem saber o que fazer. Sinto-me como Davi, Senhor. Só e muito aflito. Eu também lhe peço proteção e refúgio. Primeiro, preciso desesperadamente de calma neste mundo. Acalme meu espírito e assegure-me da sua presença. Também preciso da sua orientação para saber o que decidir e responder a seguir. O que devo fazer? A quem posso pedir ajuda? E eu preciso de esperança para o futuro. Por favor, Pai, preciso vencer essa fase com o Senhor e honrá-lo enquanto busco a vitória. Leitura de Salmo capítulo 25, versículos 16 a 18, 20 e 21 Voltem-se para mim e tenha misericórdia, pois estou só e muito aflito. Meus problemas só fazem piorar. Oh, liberte-me de todos eles. Sinta minha dor e veja minhas tribulações. Deus abençoe, tenha uma boa noite.